Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô adiando há meses. Eu já tinha feito uma colheita nos meus seguidores de fotos de maquiagem que vocês fazem, porque eu queria muito que eu peguei uma maquiagem de vocês. E aí, enfim, as fotos estão até hoje no meu celular. E hoje eu pensei, cara, preciso gravar esse vídeo. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve na nossa família. Cada dia que passa, cresce mais muitos divos e divas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Deixa seu like que é muito importante você avaliar o vídeo, eu vou saber se você gosta ou não. E o YouTube também vai entender que você gosta do meu conteúdo e vai sempre entregar os meus vídeos pra você. And comenta aqui embaixo o que você achou, se vocês querem mais alguns vídeos assim, interagindo com vocês, copiando maquiagens, enfim, sei lá. Me deem ideias aqui embaixo e também não esquece de se inscrever. Se inscrever não, de me seguir nas minhas redes sociais, tá sempre aqui embaixo, tá bom? Eu sou a rainha dos stories, então vai lá me seguir. Bom, é o seguinte, eu estou com o meu celular aqui, pedi lá nos meus stories, tá vendo? Por isso que é importante você me seguir nas minhas redes sociais, pra quando eu pedir coisas, pra vocês saberem tudo que tá acontecendo, vocês puderem me mandar. Eu pedi pra vocês me marcarem nas fotos que vocês postam e muita gente me marcou. E foi tipo, acho que nem três horas que eu postei e muita gente me marcou. Foi bem difícil, mas eu não vou mentir que eu procurei coisas diferentes. De todas as maquiagens, eu escolhi apenas uma, mas eu quero muito postar aqui algumas pra vocês, pra vocês verem como vocês são fodas, tá bom? Então a Leila vai colocar, talvez aqui, ou talvez na minha cara, em algum lugar, não sei. A Leila tá aqui na minha frente agora. E, gente, a maquiagem que eu escolhi é essa, puff, que tá aparecendo aqui agora, em mim, da Renata Sante. Gente, ela me marcou em várias fotos. Eu fiquei de cara com a qualidade das maquiagens e das fotos. Bom, todo mundo arrasa, mas ela me chamou muito a atenção nas makes dela. E eu escolhi fazer essa, todas o zona nela, que não lembro a última vez que eu usei uma maquiagem de cor, porque vocês sabem que eu tô na vibe da garotinha do campo. E eu só tô usando, tipo, o esfumadinho marrom. E aí, cara, e hoje de noite eu tenho um evento, então eu já uni o útil ao agradável e vou fazer essa make, que eu acho que vai... Espero que combine com a minha roupa. E é isso, cara. Renata, parabéns. Tô muito feliz. Muito foda você. E as fotos também são maravilhosas, né, gente? Vamos lá dar uma moral pra ela no Instagram. Gente, de base de sombra, na verdade é porque eu tô com preguiça mesmo de pegar um corretivo mais líquido, mas eu vou usar o camuflagem da Maquie. Que isso daqui, né? Não vou nem falar, porque é um rebocão isso daqui. Bom, eu dei um belo de um zoom na make dela. E o côncavo dela tá tipo marrom, meio mostarda. Então eu vou começar com um tom mais ocre e depois eu dou uma esquentada com essa paletinha. Gente, quem lembra, meu primeiro recebido, minha paletinha Venus 2 que eu recebi da Lime Crime. E aí eu uso esse mostarda pra dar uma esquentada no côncavo, tá bom? Eu vou começar com essa paletinha aqui da NYX Ultimate. Olha que coisa linda. Eu amo, né, gente? Não tem nem o que falar. É o Warm Neutrals. É o nome da planeta. Vou misturar esse com esse, tá? Pra gente fazer no côncavo. E aí eu venho depositando no meu côncavo todo, porque não é pálpebra luz nem nada. É só tipo um ensumado no côncavo com a cor bem no centro. É como se fosse uma pálpebra luz, mas é tipo... Eu não sei o nome da técnica, gente. Lembra, gente, sempre batidinhas e depois a gente esfuma. Porque quando a gente dá batidinhas, a gente gruda a sombra, ela pigmenta mais. Ó, gente, apliquei minha sombra bem no côncavo, na minha pálpebra móvel. E agora, com o pincel, com a mão bem leve, eu venho esfumando as bordas, levando lá pra perto da sobrancelha. Movimentos circulares de vai e vem. Agora que eu já fiz essa base no meu côncavo, eu venho com o meu Mostarda Moustard. Uma paletinha da Lime Crime. Parece que ela usou a paletinha da Huda. Huda, não sei como vocês falam. E tá lá no perfil dela. E também eu vou vim dando batidinhas aqui. Mais embaixo mesmo, só pra misturar e dar uma esquentada nesse côncavo. E dar o fundo de mostarda que eu vi na foto dela. E olha, gente, esse côncavo tá da mesma cor da roupa que eu vou hoje no evento. E aí vai vir um azulzão, vai dar um mega destaque. Gente, chora nesse côncavo. Olha isso. Ah, eu tô usando o pincel da Macrylan. Não tem número porque eu já usei muito, mas deve ser o A alguma coisa da linha tradicional deles. Que é de esfumar maravilhoso. Já indiquei, ó, anos atrás aqui no canal. Vou pegar também uma paletinha da NYX. Eu amo essas paletinhas. Essa Ultimate, gente, eu amo. Eu uso muito, mancha meu olho de tão pigmentada. E eu vou vim com esses dois, aqui, ó. Esses dois roxos só pra fazer uma transição. Pra quando eu colocar a sombra brilhante não ficar, tipo, mostarda e brilho, sabe? Então é só pra gente trabalhar melhor essa transição. E cuidado pra você não subir muito essa sombra. Então, tipo, vem na pálpebra móvel. E vai sumando devagarinho pra não perder esse mostarda que é o nosso fundo. Pronto, gente. Gente, é bem sutil mesmo, só pra dar uma escurecida, pra não ficar tanta diferença. Vou vim com a minha paletinha. Quem me acompanha desde os começos lembra dessa paleta. Olha isso, gente. É da Macrylan. Eu acho que eles nem fabricam mais, mas sabe aquelas de 240 milhões de cores 3D? Então, essa paleta aí. Eu amo, eu amo a fórmula. Eu acho super pigmentada. A sombra é meio cremosa. Fica linda no olho. E é ela que eu vou usar hoje nesse tutorial. Eu cacei aqui a sombra que a bonitinha usou. Essa sombra. Ai, que bicha bonita, viu? Mas, gente, aqui pra mim tá meio roxo. Mas, enfim, eu vou usar um tom parecido aqui que eu achei. Esse daqui, ó. Tá bem parecido. E é ele que eu vou usar nessa make. Vou pegar um pincelzinho sintético, tipo língua de gato. E vou molhar com fix plus. Isso vai ajudar a deixar a sombra bem pigmentada. E, enfim, nessas sombras 3D, essa técnica funciona muito. Porque a sombra vira tipo uma pastinha, sabe? E aí, eu venho aplicando no meu olho. E olha isso, gente. Pode chorar. Fica lindo demais. E, ó, gente, eu venho dando batidinhas e arrastando esse tipo de sombra. Porque como ela é tipo uma manteiga, eu acho que pigmenta mais. Mas, olha isso! Socorro! Tá lindo! E, olha, eu nem sumei pro meu côncavo. Mas, olha como aquele rostinho já dá uma transição. Na câmera não tá aparecendo direito, mas ao vivo tá mara. Esse mesmo pincel já vem dando umas batidinhas no côncavo, só pra arrastar um pouquinho de sombra. E aí, agora eu vou vir com o pincel, o E36, da Ruby Rose. Não vou pegar nenhuma outra sombra e já vou e sumar com o meu côncavo. Esse roxinho que a gente aplicou. Azul, sei lá. Só pra fazer uma transição mara. Você sabe que eu sou a louca de transição e sumado, porque eu não gosto de maquiagem marcada, não. Mas a menina tá mais azul que o rosto. Miga, o dela tá mais roxo. Eu vi mais azul. Olha aqui, eu vejo mais roxo. Nossa, eu vejo muito mais azul. Eu vejo exatamente a cor que tá aqui, ó. Não, não. Eu vejo azul. Que cor? Eu vejo quase bique. Tá louca? Não é? Deixa eu ver. Que azul bique, Leila? Azul pra mim é esse cantinho, claro. Nossa, que azul. Gente, a Leila que falou que tá mais azul pra roxo da menina, eu vejo mais roxo. Mas eu não sou daltônica, eu juro. E eu vou pegar um azul aqui da paleta, esse daqui, e vou passar por cima pra ver o que que dá. Só pra dar uma azulada a mais, que pra mim tá mais roxo, mas enfim. Agora pra mim tá mega azul. Mas o da menina também tá mega azul. Não tá, gente. Agora sim. Foi, gente. Fiz uma misturinha. Gente, eu amei. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho, nesse. Eu já volto pra gente terminar, tá bom? Gente, é o seguinte. Fiz o... Fiz nada, né? Já fiz uma olho que já tá pronta, já iluminei, a gente já esfumou, já fiz tudo. Coloquei uns cílios postiço. Eu optei por uns cílios mais natural, entre aspas. Eu digo com a base mais transparente, porque como não tem delineado, eu quis que ficasse esse efeito mais bonitinho, sabe? Com acabamento melhor. Então eu vou lá fazer a minha pele e eu já volto aqui pra gente fazer a parte inferior dos olhos, que é basicamente esfumar o mostarda com roxo. E passar rímel. Mas enfim, eu volto aqui pra falar com vocês, depois que eu fazer a minha pele, tá bom? Como... Não sei. Como eu só copiei a maquiagem do olho, a foto, eu vou tentar também fazer a pele mais ou menos igual. Parece que ela tá com uma pele bem feita, uma pele bem contornada, bem bonita. E é o que eu vou fazer e já volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Voltei, gente. Fiz minha pele. Chora nessa pele. Eu fiz só com produtos carérrimos importados. Fiz essa pele inteira com produtos importados, tá bom? Vai sair no próximo vídeo. Enfim, vamos terminar esse olho, porque eu já tô ficando em cima da hora pra variar. Gente, pra parte inferior dos olhos, eu vi ela só passa o azul, mas parece que é um azul mais intenso. Um azul mais escuro, que é o que eu vou fazer. E no cantinho interno, um azul bem clarinho. Gente, eu vou usar esse azul aqui, ó. Ele é bem clarinho. Inclusive, é bem parecido com o dela. Eu falo, ah, talvez a gente usou a mesma paleta, mas não. A bicha é rica, usou Huda Beauty. Olha como abre o olhar esse azul. Amo. Um ponto de luz maravilhoso. Agora eu molho mesmo o pincel. Eu vou pegar um azul bem bique e vou passar embaixo, gente, pra destacar bem. Gente! Ai, eu tô impactada, cara. Que maquiagem maravilhosa. De máscara, eu vou usar a Wonder Lash, da Bruna Tavares. Uma das minhas máscaras favoritas pros cílios inferiores, que ela dá um mega volume. E é pequenininha, faz você não borrar. Gente, de batom, ela usou um nude. Então eu vou usar um dos meus favoritos, que é o Claudine, da Samart. Eu amo esse batom, eu amo a fórmula. Quando acabar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu recebi. Enfim, vou passar ele. Depois eu vim com o gloss por cima também, nude. Gente, eu errei! Eu passei um pouco pra fora. Eu não tenho o costume de fazer isso, então parece que minha boca tá imensa. Mas, enfim, a gente gosta. Gente, foi esse o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal gravar. Eu amei ver as pessoas me marcando nas fotos. E, sei lá, eu quis mostrar também um pouquinho aí de alguns seguidores meus pra vocês. Quem saiba, não rola uma parte 2 desse vídeo, se vocês gostarem. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho